Ô Dani, não sei você, mas tô sentindo que o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que tá aqui sentado no sofá ao vivo do Morning Show na programação da Jovem Pan News, eu senti uma pretensãozinha de candidatura à presidência da República do Céu. Eu também senti um cheiro, assim. Eu gostaria que você fosse, viu? Muito obrigado. Aquela wishful thinking, né? A gente aqui... Senti um cheiro. Eu vou dizer o seguinte, uma vez um jornalista de um canal comunitário, eu acho, universitário, pequeno, no Rio Grande do Sul, me perguntou, mas o senhor não quer ser presidente? Digo, olha, perguntar isso pra mim é como perguntar pra você se você quer, como jornalista, ser âncora do telejornal no horário nobre, na televisão, seja o que for, ou trabalhar no Morning Show, eu perguntaria hoje. Obrigado. É claro, desejar, aspirar, é uma coisa e é absurdamente legítima qualquer aspiração individual. Só que presidência, dizia o Tancredo Neves, é destino, não é simplesmente o desejo pessoal. Eu vi ao longo... Não, é trabalho. Não, mas não é só... Não, é destino também. É mais destino até. O que eu quero dizer aqui é o seguinte. Olha o Temer aí, meu. O que eu quero dizer, olha, observa exatamente isso. Tantas pessoas, tantas pessoas se prepararam a vida toda para ser presidentes e não foram. Dá um caso, José Serra, os caras prepararam a vida inteira para ser presidente. Seria, na minha visão, um grande presidente da República. O contexto político, a circunstância, o momento econômico... Eles acham que o Temer iria ter voto para ser presidente da República. Tantos outros... O Temer é ok, destino. O Temer é ok, destino. Mas, por exemplo, Eduardo Leite, trabalho. Se ele trabalhar e ser um homem sério, desenvolver o Estado... Não é assim, Fê. A Dilma não tinha concorrido à vereadora, na verdade. Não, a Dilma não tinha concorrido nem à vereadora. Não tinha concorrido a nada, nada, nada. Não estou falando de uma crítica, simplesmente um ponto. Ela não era a preferência... A Dilma foi a zebra do Fantástico. Ela não era, mas não só. Bolsonaro se viabilizou dentro de um contexto que lava jato e crise econômica geraram um sentimento de antipolítico. É o quadro e a multilhão que ele não queria. E não só. Fernando Henrique Cardoso, vou pegar o caso do Fernando Henrique. Fernando Henrique tinha, na eleição de 94, se você olhasse em 92, a eleição de 94, você não diria que Fernando Henrique pudesse ter chance de se eleger, talvez, senador. Era muito jovem, era criança naquela época. Mas toda a história que eu sei era o presidente Fernando Henrique era senador e teria uma eleição difícil para o Senado. Mas, Collor sofre o impeachment, Itamar vira presidente. Fernando Henrique era ministro das Relações Exteriores, não é exatamente uma posição para ganhar destaque e popularidade para poder ser candidato à presidência da República. mas, num determinado momento, as circunstâncias fazem com que o Itamar chame o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda. Contra a vontade do Fernando Henrique, que não é economista. E ele é chamado para ser, aliás, é histórico para o Fernando Henrique, já falou publicamente, foi surpreendido. Ele estava em Nova Iorque, teve que voltar ao Brasil e, quando chegou, já estava no mercado. A Rui de Cardoso acordou ele, como assim, exatamente? Eu ia fazer uma pergunta... Então, quer dizer, se isso não tivesse acontecido, o Fernando Henrique não seria presidente. O que eu estou trazendo é as circunstâncias, os contextos. Tem que ter clareza disso. O governador está solteiro? Não, estou namorando. Então, cadê a aliança que eu não estou vendo? Não, estou namorando, não estou casado. Isso é mega compromisso. Ele já está mirando, ele está mirando ali. Eu ia fazer uma pergunta sobre a questão fiscal do Rio Grande do Sul, mas eu já entendi que, assim, não é um tema fiscal mesmo. Eu só preciso mencionar que foi o melhor ajuste fiscal. Podem falar sobre superávit primário, superávit forçada. É importante para o ouvinte, para quem está assistindo, assim, depois dar uma pesquisada, porque foi o melhor ajuste fiscal que o governador fez no último ciclo, nos últimos quatro anos e, talvez, assim, em muito tempo. Porque a reforma administrativa foi para os funcionários atuais e tudo mais. Isso é muito legal. Eu ia perguntar sobre isso, mas eu vou mudar de assunto e vou ir para um tema mais polêmico. Você entrou na disputa na interna... Qualquer coisa eu vou falar sobre o fiscal aqui. Isso é a polêmica que você vai trazer. Já foge para o fiscal. A questão é a seguinte. Você entrou nas prévias do PSDB para a disputa presidencial contra o Dória. E aí, tudo indicava que você ia ganhar, ia ser o candidato à presidência da República do PSDB. Chegou lá no dia, o sistema caiu, a votação deu problema, foi aquele caos. E aí, Dória virou pré-candidato à presidência da República. O tempo passou, ele não melhorava nas pesquisas, ele desistiu. Como que você avalia todo esse período? O que você acha que daria para ter feito diferente? Por que o Dória insistiu tanto e, no final de contas, você acha que ele atrapalhou a construção da disputa presidencial? Eu acho que esse episódio do PSDB justamente coloca esse tema sobre a questão do destino. O governador de São Paulo, seja quem for ele, é um presidenciável. O tamanho de São Paulo, a força econômica que tem, a população, os veículos de comunicação que aqui estão, geram essa oportunidade para o governador de São Paulo. Muito bem, então, Dória segue essa lógica e vira um presidencial. Na verdade, ele já se posicionava como pré-candidato à presidente desde ser prefeito de São Paulo. A gente sabe disso. Mas, enfim, acho que assim, era a aspiração legítima dentro de uma circunstância, exatamente esforçou dentro de uma circunstância que não estava favorável a ele. E não é uma questão de análise sobre o mérito dele ou não. Acho que ele fez um governo importante, deu bases importantes para um governo, porque não chegou a ter um governo de prefeito longo, foi um ano, mas deu bases importantes para que a Prefeitura de São Paulo tratasse de alguns temas que eram até então tabus, como privatizações, concessões que eram ainda pouco defendidas. Acho que ele teve uma colaboração importante nisso. Vira governador de São Paulo, acho que fez um mandato importante, o destaque na questão da pandemia, mas acho que não só isso, mas não interessa. A circunstância, por conta da forma como se comunicava, o contexto político, geraram para ele, teve que abraçar o Bolsonaro demais numa eleição, fez um movimento de abraçar o Bolsonaro em 2018, que eu não fiz. Eu até declarei o meu voto no Bolsonaro em 2018, mas eu não fiz bolsoleite nem nada. Ele fez, ele tomou essa decisão. Não estou fazendo análise de mérito. Depois vira 180 e diz, e começa a ser um grande... A circunstância política se alterou e transformou uma missão muito difícil para ele, aquela candidatura. Mas ele forçou até o último limite, dificultando a construção... Peraí, 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 só, deixa eu interromper você. Você precisa chamar para o sábado rádio. Não, 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 eu preciso também inserir a Antônia Fontenelle nesta conversa, porque vocês estão falando muito, Daniel José. Por favor, Antônia. Tem que ter uma voz feminina aqui também, um pouquinho, né? Governador, você é governador de um Estado privilegiado nesse país, vamos dizer assim, né? Porque o Sul é meio que a Europa do Brasil, né? Se destaca dos demais. Eu, por exemplo, sou nordestina, né? Uma discrepância absurda entre o Nordeste e o Sul desse país. E aí os meninos perguntaram aí para você, você quer vir presidente? Ventila-se aos quatro cantos, né? Que você vai vir candidato. Então, assim, como eu acho que de todas aqui eu sou a mais pragmática, né? E o nosso tempo é curto. A pergunta é, você vai vir e qual é o maior problema desse país? Qual seria a primeira, como presidente, a primeira providência a tomar já para caminhar, para a coisa sair desse caos que a gente se encontra? A gente acabou de passar uma eleição, Antônio. Eu sei que você é pragmática, objetiva. Ela é muito pragmática. Gosto da objetividade, quero deixar claro aqui. Mas a gente acabou de passar uma eleição. Tem três anos até a próxima eleição. Daqui a três anos nós ainda estaremos discutindo as candidaturas à presidência da República. O contexto econômico, Lula deu certo, deu errado. Eduardo deu certo ou deu errado no novo mandato no Rio Grande do Sul. Os outros governantes. O contexto econômico, político, social pode sofrer uma imensa alteração ao longo desses três anos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu quero, em 2026, uma alternativa à polarização. Acho que é fundamental para o Brasil sair desta polarização que é nociva, é destrutiva. Eu vejo mais um campo político querendo destruir o outro do que construir algo no país. Mas uma terceira via, você veria, não? É, se convencionou a chamar de terceira via, o que acho que é até uma impropriedade, assim, do ponto de vista semântico, porque terceira via lá fora era uma outra coisa. Mas é o que eu quero, uma alternativa. O que eu quero dizer é, não dá para lá em 2026, é muito ruim, que a gente esteja novamente discutindo. Para tirar o Lula, vamos então aceitar Bolsonaro de volta? Assim como se, para tirar o Bolsonaro, aceitamos o Lula? Foi menos, eu vi menos as pessoas indo para as urnas com os seus sonhos e com as suas aspirações, com a sua expectativa sobre o futuro, e mais elas indo para a urna com medo, com ódio, com raiva. Com medo de volta, né? Isso é muito ruim, é muito ruim. Então eu acho que a gente precisa avançar nessa direção de construir a alternativa. E o Brasil precisa, o grande tema do país, que é basilar para o restante, é produtividade. O país precisa ser capaz de produzir mais. O país cresce pouco. O tema, claro, tem que ser social, é comida na mesa, a gente pode traduzir isso de diversas formas. É saúde melhor, é educação, que efetivamente promova a capacidade de raciocínio, as habilidades, as competências que a nova economia exige. Mas no cerne, o cerne de tudo isso, está o tema da produtividade. O Brasil cresce pouco. E boa parte do crescimento econômico ao longo das últimas décadas, baixo crescimento econômico, diga-se de passagem, mas do que tivemos de crescimento econômico, se deveu ao bônus demográfico, à inserção de pessoas no mercado de trabalho. E isso vai ser cada vez menor. O país vai envelhecendo, a taxa de natalidade é menor, mais envelhecimento. E se a gente não tiver, então, na força de trabalho, a excepcional capacidade de produção, o que é a educação, é que é fundamental, o ensino técnico, profissionalizante, para poder produzir mais. E, de outro lado, tivermos uma economia tão amarrada, porque o sistema tributário, além de pesado, é complexo, é difícil, a burocracia é infernal. A gente afugenta, portanto, investimentos do país por conta dessa dificuldade, porque os juros estão altos, mas os juros estão altos por conta de gasto público desenfreado, que pressiona a inflação. Tem toda essa complexidade, tudo isso está ligado, de alguma forma, no tema da produtividade.